Hoje a bancada Piauí dá sequência às entrevistas com os gestores estaduais aqui do Piauí, quem já está aqui sentado na nossa bancada é o secretário de Educação do Estado, Washington Bandeira. Bem-vindo, secretário, um ano de muito trabalho, né? Boa tarde. Muito obrigado, boa tarde, Sayuri, Wesley, todos os telespectadores da bancada Piauí, da TV Antena 10. Um ano de muito trabalho, 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 muitos desafios, mas penso que conseguimos superar esses desafios e entregar várias realizações para o povo do Piauí, especialmente para os nossos jovens estudantes eduque. Secretário, eu lembro muito bem que em uma das suas primeiras entrevistas, nosso cenário era outro, tinha uma bancada, o senhor se sentou ao nosso lado e falava sobre uma meta ousada de transformar, chegar ao número de 200 escolas em tempo integral ainda em 2023. E aí, dia 27 de dezembro, como é que está essa meta? Meta cumprida, até no meio do ano nós já cumprimos essa meta, transformamos 104 escolas de tempo parcial em escolas de tempo integral. É um processo de mudança complexo, gradativo, então envolve a transformação, a alteração do modelo pedagógico, logística de transporte escolar, alimentação, lotação de mais pessoal, professores e servidores, tudo isso a gente conseguiu cumprir a contento, com êxito, e ainda estamos no processo de intervenções na infraestrutura, adequação da infraestrutura dessas 104 escolas ao modelo da escola de tempo integral, que exige salas modernizadas, laboratório de ciências, laboratório de informática, quadra poliesportiva, biblioteca, refeitório, enfim. Então nós fizemos várias entregas nesse ano, várias inaugurações, foram mais de 30 inaugurações, vamos finalizar o ano agora, no dia 29, na próxima sexta-feira, com a entrega da reforma, ampliação, modernização, climatização, da escola Barão de Gurgueia, lá em União, e assim seguiremos no próximo ano com essas intervenções infraestruturais, tanto finalizando as intervenções, as transformações, as obras dessas 104 escolas que se tornaram de tempo integral nesse ano de 2023, como iniciando as obras das novas 151 escolas que se transformarão em tempo integral em 2024. Bem-vindo à bancada, secretário. Eu lembro bem que Rafael Fonteles, o governador, ele falava ainda na época da campanha sobre essa modernização através da escola de tempo integral, mas falava também sobre o ensino profissionalizante, garantir que as pessoas, o adolescente, enfim, tivesse já acesso a esse contato primeiro. Como é que está realmente ainda esse projeto? Avançou? É exatamente isso, Wesley. O nosso projeto é o de universalização do ensino de tempo integral com o ensino profissional. Então, até 2026, todas as escolas de ensino médio serão de tempo integral com o ensino profissional dentro do currículo, conectando o ensino regular ao mundo do trabalho. Para que a gente prepare, capacite, qualifique os nossos jovens para aproveitarem as oportunidades que estão sendo geradas nesse Piauí do novo desenvolvimento social e econômico trazido pelos projetos que o governador Rafael vem encampando e vem lançando, inaugurando, como é o caso do Porto Piauí, da pedra fundamental do maior projeto de hidrogênio verde do mundo, enfim. Então, só nesse ano, nós tivemos novos 15 mil alunos, na verdade, mais de 15 mil alunos, fazendo os novos cursos profissionais que nós implementamos em 2023, relacionados às áreas de tecnologia da informação, os cursos de programação, programação de jogos e marketing digital, uma área bastante promissora, de empregabilidade, conectada com esse novo Piauí. Também as energias renováveis, nós temos um curso de energias renováveis já rodando neste ano de 2023 e vamos lançar agora em 2024 um específico para hidrogênio verde, eletrotécnica, operação, manutenção de eletrolizadores de produção de hidrogênio verde. Também o curso de turismo, com ênfase em empreendedorismo, outro ativo nosso do Piauí, uma grande cadeia produtiva, potencialidade que a gente tem que fomentar e, portanto, capacitar, qualificar os nossos jovens. E também a parte de agrotécnica, nós estamos transformando todos os nossos cursos de agro em um só, agropecuária, com a matriz comum e um módulo final focado nas potencialidades de cada região. Então, a região da Ovinocaprino Cultura, os alunos vão receber uma especialização nessa área. A região da agroindústria, do agronegócio, da agricultura familiar, enfim, do leite, tudo isso a gente vai do mel, que é muito forte no nosso estado, da carnaúba e tantas outras potencialidades que temos. Então, só neste ano, para ficar muito claro para a população, mais de 15 mil matrículas, 15 mil alunos fazendo esses novos cursos e nós vamos quintuplicar no próximo ano e aí seguir para os próximos, até universalizar o ensino de tempo integral com o ensino profissional. Só destacando que o Piauí já é o estado com o maior número percentual de matrículas do ensino integral com o ensino profissional. Isso o ministro Camilo Santana, da Educação, ele destaca frequentemente nas suas falas. E será o estado primeiro a atingir a média da OCDE, da Organização de Cooperação dos Países Desenvolvidos, a média de matrículas no ensino integral com o ensino profissional. Secretário, e sobre o pagamento do abono Fundeb para os servidores da educação? Exatamente. Nós vamos pagar agora em dezembro, seguindo a folha regular, portanto, no dia 25, 26, na verdade, hoje, e no dia 30, nós vamos pagar a terceira parcela da bonificação do Fundeb. Só neste ano, nós rateamos cerca de 90 milhões de reais de abono Fundeb e 190 milhões de reais do rateio do Fundeb, dos precatórios da decisão judicial relacionada ao Fundeb. Para ser didático aqui para a população, para toda a comunidade educacional que nos assiste. Nós fizemos uma opção definida e validada pelo governador Rafael Fontelis, de, neste ano, diluir o pagamento do abono Fundeb ao longo do ano. Então, ao invés de pagar tudo no final do ano, a gente passou a pagar durante o ano, através de uma bonificação quadrimestral, portanto, três parcelas nós vamos pagar a terceira agora em dezembro. E para que todo mundo entenda, esse pagamento do abono Fundeb é o rateio das sobras do Fundeb. O Fundeb é o Fundo de Desenvolvimento e Manutenção da Educação Básica. A gente recebe esse fundo mês a mês para investir na educação. Uma parte é de impostos federais, uma parte de impostos estaduais, uma parte de tributos municipais. E a lei federal do Fundeb, ela diz que 70% do Fundeb deve ser utilizado para custear o pessoal, as pessoas, os profissionais da educação. Então, a gente vai pagando a folha ao longo do ano com o Fundeb, e o que sobra é para esse rateio, é para ser pago o abono Fundeb. Como a gente fez essa opção de diluir ao longo do ano, a gente foi acompanhando a execução do Fundeb ao longo do ano e rateando as sobras de forma antecipada. A gente entendeu, o governador entendeu, que seria muito mais interessante porque colocaria esse dinheiro, que é um direito dos profissionais, antecipadamente nas mãos dos profissionais. E a gente teve uma recepção, uma receptividade muito positiva da comunidade educacional dos profissionais da Seduc. Então, agora, em dezembro, nós estamos pagando a terceira e última parcela. Inclusive, nós estamos superando esse índice de 70%. Ou seja, nós estamos rateando mais do que as sobras para conferir, para cumprir o índice de 70%. Então, só finalizando aqui a minha explanação, um professor, por exemplo, doutor de cargo horário a 40 horas. O salário dele, no último nível, é cerca de R$ 7.700. Então, ele ganhou, ao longo deste ano, três parcelas do abono Fundeb, dessas sobras, totalizando R$ 5.000. Foram R$ 2.000, R$ 2.000 e agora R$ 1.000 nessa última parcela. Então, se a gente deixasse tudo para o final do ano, ele receberia, nessa folha de dezembro, mais de R$ 12.000, cerca de R$ 12.500. Mas a gente fez a opção, o governador Rafael Fonteles, de diluir ao longo do ano para que os nossos profissionais tivessem acesso a esses valores antecipadamente, justamente porque a gente fez uma boa execução do Fundeb ao longo do ano, cumprindo o índice de 70% do Fundeb e também o índice de 25% de custeio de uso do tesouro, que são os tributos estaduais para pagamento de pessoal e desenvolvimento da educação. Moderniza-se-educ, ou seja, moderniza a Secretaria de Educação. É um projeto também que envolve uma série de modernizações, o aparelhamento realmente da educação piauiense. Como se avalia? Wesley, é exatamente isso que eu falei na minha primeira resposta. Para transformar todas as escolas em tempo integral, um pilar dessa transformação, que é fundamental e essencial, é transformar a infraestrutura, o espaço físico e os equipamentos, levando modernização, ampliação, reforma e climatização completa dessas escolas. O Moderniza é isso. É um programa que a gente já vem executando ao longo do ano, mas lançou oficialmente no final do ano para levar a estrutura, o modelo físico da escola de tempo integral a todas as 502 escolas de tempo integral, que se tornarão, as que já são e as que se tornarão, até o final da gestão do governador Rafael Fonteles. Então, serão mais de R$ 1 bilhão investidos nessa transformação da infraestrutura, em novos mobiliários, novos equipamentos. Isso a gente já fez com diversas escolas. Hoje a gente pode dizer que nós temos cerca de 150 escolas que estão no modelo ideal e a gente vai caminhar para transformar as outras 350, um pouco mais do que isso, nesse modelo físico ideal. Então, o Moderniza é isso. É levar modernização do espaço físico, ampliação do espaço físico, climatização completa, novos equipamentos, novo mobiliário a todas as escolas. E dentro do Moderniza tem uma coisa interessante, uma ação interessante. Nós estamos agora elegendo, dentro das escolas, os alunos guardiões da escola. Eles são responsáveis por fiscalizar a conservação, a manutenção predial, da limpeza, da estrutura física da escola. Então, nós estamos envolvendo a comunidade escolar nesse processo de melhoria da infraestrutura física. Secretário. Por favor, Sérgio. Em relação ao nosso tempo, já está finalizando, eu sei que são muitos assuntos para a gente debater, mas o senhor já até adiantou algumas das ações, algumas metas para 2024, mas eu gostaria que o senhor pontuasse agora rapidamente sobre os desafios, logo no início do ano. Vamos lá. Os desafios, os projetos para o próximo ano. Seguir no Moderniza Seduc, melhorando e transformando a infraestrutura das escolas para a transformação dessas escolas em tempo integral, expandir as nossas matrículas dos cursos profissionais, voltados para essas áreas que eu já citei, e implementar as grandes novidades da nossa escola de tempo integral, a nova escola Seduc. Educação financeira no currículo, já está previsto para iniciar agora, em fevereiro, nas nossas escolas de tempo integral. educação ambiental. O projeto de empreendedorismo com o MIT, a maior universidade do mundo, a maior e melhor localizada nos Estados Unidos. Nós vamos levar um curso de empreendedorismo digital e voltado para startups, para mais de 30 mil alunos das escolas de tempo integral. A implantação da disciplina inteligência artificial no currículo, em parceria com o Google. Nós estivemos na semana passada com o governador Rafael Fonteles para avançar nas tratativas para essa parceria. Será para todos os alunos do ensino médio. Eles terão essa disciplina. O Eza e Sayuri, nós colocaremos o Brasil no mapa dos países que têm essa disciplina no currículo da educação básica do ensino médio. Só 11 países. O Piauí vai colocar o Brasil nesse mapa importante. O início da turma Itaími, que nós vamos implementar a partir de fevereiro, no set de seu Mendes Arco Verde, aqui em Teresina. Acabamos de fazer a seleção dos nossos alunos, a prova de seleção. Vai ter a segunda fase agora em janeiro. Intercâmbios para os nossos alunos. Nós vamos fazer uma competição com os nossos alunos de programação para levá-los aos Estados Unidos e à Coreia. São tantas ações, tudo isso para garantir mais e melhores oportunidades aos nossos estudantes, para que eles possam desenvolver os seus talentos e realizar o sonho que quiserem. Vamos universalizar, expandir também, o esporte educacional nas nossas escolas. À medida que a gente for transformando a infraestrutura, colocando quadro poliesportivo nas escolas, a gente vai colocar mais esporte educacional nas nossas escolas. E ações culturais, sociais, enfim, relacionadas também à inclusão, à educação antirracista. Nós acabamos de lançar o maior programa de educação antirracista em escolas da história da Seduc. Então, são essas as novidades. Já estão aí no gatilho para implementarmos no próximo ano. E também mais valorização profissional. Pagamento da última parcela do rateio, da última parcela do Fundef. Mais pagamento de abono Fundeb ao longo do ano. A sinalização que o governador já fez de um reajuste no início do ano. Ele vai negociar com todas as categorias o percentual. Mais ações de formação, de aperfeiçoamento dos conhecimentos e competências dos nossos profissionais. Enfim, a gente trabalha em todas as frentes para fazer uma educação cada vez melhor e tornar o Piauí uma referência nacional de qualidade educacional. Obrigada, secretário. Era justamente a minha última pergunta que tinha a ver com a questão da valorização profissional. Muitas perguntas chegando da nossa audiência, mas acredito que o senhor já respondeu. No mais, é só desejar um bom ano de muito trabalho em 24 também para o senhor e para a sua equipe. Para vocês também, Sayuri, Wesley, toda a equipe aqui da Antena 10, todos os telespectadores, em especial a comunidade educacional, o time Seduc, os nossos alunos, os nossos profissionais. Um próspero ano novo de muitos resultados, realizações, de muitas entregas, mas acima de tudo, de muita saúde e prosperidade para todos. Obrigada, secretário. Até a próxima. Obrigado.